E durante, portanto, 159 dias, mais do que isso, os índios ficaram aí. E aí, eu acho que pouca gente se perguntou, o que é que eles estão fazendo aí? Por que que os índios não estão lá nas suas comunidades e estão aqui acampados na frente do Ministério, na frente do Congresso Nacional? E eu procurei me informar e, depois a imprensa também publicou largamente, que eles estavam protestando contra um decreto do Presidente da República que alterou, por decreto, até mesmo leis, que alterou, aprovou o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Ratificadas da Fundação Nacional do Índio e outras providências. Na verdade, legislando sobre uma série de coisas que interessam aos índios, sem consultar os índios, como sempre. Como sempre. Aliás, a FUNAI, ela tem uma parceria, que eu prefiro botar entre aspas, com algumas ONGs que ela elege como prioritárias e sacros santas e isola as outras ONGs indígenas, inclusive, que não rezam na mesma cartilha de um grupinho que vem comandando a FUNAI há muito tempo. Aliás, os índios já me disseram várias vezes que a FUNAI devia ter o nome de, em vez de Fundação Nacional do Índio, porque ela nunca foi presidida por um índio, meu caro Santoro. Nunca foi presidida por um índio. A Fundação Nacional do Índio nunca foi presidida por um índio. Você já viu falar, por exemplo, numa associação de mulheres presidida por um homem? Alguém ouviu falar nisso? Ou alguém ouviu falar numa associação de idosos presidida por um adolescente? Então, mais ou menos isso é o que acontece com a FUNAI. Aí nomeiam pessoas, ou antropólogos, ou mais para trás eram militares, ou advogados, mas o índio é tido até hoje como, para esses que dizem que defendem os índios, como seres inferiores, que não são capazes. E eu, há anos atrás, eu defendi isso dizendo uma coisa só até. Se é a falta de ter um diploma superior, isso não existe, porque só no meu estado tem mais de 30 índios com curso superior. Professores, advogados, antropólogos, só no meu estado. Mas no Brasil todo tem inúmeros. E por que não escolhe um índio, hein? Por que que nesse estatuto não diz que a FUNAI tem que ser presidida por um índio? E se é para exigir curso superior, exija. Mas será que é preciso?